Maior problema chega para o Atlético na temporada de 2024 e a real intenção de resolução rápida por parte da direção do Atlético, comissão técnica e jogadores na volta por cima. Esteja presente para acompanhar mais, deixar a sua curtida, se inscrever pelo canal e ativar todas as notificações para assim acompanhar mais em relação a mais assuntos sobre o Galo. O Atlético tem vivido um cenário atual bem preocupante em relação a principalmente o seu rendimento dentro de campo. O técnico Gabriel Melito tem passado por um momento bem difícil após a última derrota contra a equipe do Fluminense. Ele mesmo usou o termo crise em relação a principalmente descrever a situação, o que mostra principalmente que as coisas estão bem difíceis para que o Atlético possa ter um novo panorama e se colocar-se em um novo cenário que permita com que a equipe do Atlético possa assim ter um nível de competitividade bem mais alto, como já teve nessa temporada de 2024, mas que deixou-se desvincular principalmente durante as últimas semanas, os últimos compromissos. O técnico argentino Gabriel Melito começou muito bem no comando do Atlético, mas agora parece que o rumo da equipe tem mudado de uma maneira bem preocupante. É como, é claro, ele se tivesse montado um quebra-cabeça e de repente todas as peças estivessem se espalhadas novamente. O time está em uma posição bem delicada ainda no Campeonato Brasileiro, principalmente para um time que tem um investimento bem robusto e que almejava estar bem acima na tabela de classificação, bem abaixo do que a torcida esperava, essa é a realidade. É como se o Atlético também estivesse principalmente em um sobe e desce. Assim encontra o caminho para subir de novo e isso tem sido bem difícil de ser encontrado. Agora, Melito, que tem buscado algumas soluções internas nas entrevistas, tem demonstrado bastante preocupação com a forma como o Atlético tem se comportado. A confiança no trabalho do treinador argentino tem diminuído e não é por causa do último jogo. Assim, os últimos compromissos, de maneira geral, têm desagradado quem comanda o futebol do Atlético. Por enquanto, não se fala em demissão de maneira interna, mas o recado já está dado. O Atlético tem que melhorar as coisas de maneira mais rápida para que assim possa conseguir ter um rendimento e um nível de competitividade bem mais alto. É justamente devido a todo esse tema que o Atlético precisa de uma virada de jogo muito urgente e que permita com que a equipe possa ter o poderio de obter boas vitórias e principalmente um rendimento condizente ao que o Atlético e o torcedor realmente espera.